Pronto, comecei a gravação, tá certo? Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu vou só relembrar vocês do nosso simulado, estou falando aqui na gravação, para os alunos que vão assistir depois pelo YouTube, tá bom? Então, o nosso simulado de matemática, que será no dia 4, tá certo? Será como assunto, probabilidade estatística, que é o último capítulo do livro, volume 3, certo? E com relação à física, será o capítulo, eu não sei mais ou menos as páginas, mas é o primeiro capítulo de ciências do livro de vocês, do livro, volume 3, que fala sobre luz e cores, tá bom? Então, esse será o simulado. Com relação ao trabalho, o trabalho será uma ficha de atividades, tanto de física quanto de matemática, que será enviado para o grupo do WhatsApp de vocês, mas será que sem presto. Quem tiver condições de imprimir em casa, ótimo, já imprime e já faz. Quem não tiver, terá que vir à escola e pegar essas duas fichas, certo? A gente não sabe o dia que é para ir buscar essas fichas. Perto, ela falou para mim que iria dizer a vocês o dia que iria ser para entregar, tá bom? Vou lembrar ela para colocar hoje ainda, o dia e o dia de entregar também, como eu tinha falado. Rapidinho, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Então, presta atenção, gente Eu estou falando aqui tudo pra vocês Nessa gravação Principalmente pros alunos que não estão acompanhando Nesse momento, tá certo? Então, esse trabalho Eu coloquei pra ser entregue no dia 4 Porém, depois eu lembrei Que outros professores estão nesse mesmo ritmo Passando trabalho Então, pra não ficar Tendo que vir à escola pra entregar um trabalho de história Pra entregar um trabalho de matemática Então, o ideal é que se marque uma data Pra entregar todos esses trabalhos Então, eu vou pedir pra Pétala ver direitinho isso Coloca aí, num grupo de vocês Tá certo? Pra vocês se situarem melhor Pronto E agora nós iremos iniciar nossa aula Tá certo? Vamos Todos aí já abriram o livro na página 6 Pronto Como eu já tinha falado pra vocês Nós iremos Nós iremos Dar continuidade Ao estudo sobre funções Por que continuidade? Porque nós já estudamos Noções de funções Hoje nós iremos ver Um tipo de função Que é a função do primeiro grau Tá certo? Nós sabemos que função Existe uma relação de dependência Entre duas Ou mais variáveis Ok? E ela será do primeiro grau Quando essa variável Ela tiver grau 1 Nós iremos ver Tá certo? Então vamos iniciar aí Na página 6 Tá certo? Vamos iniciar No seguinte Tem assim Função do primeiro grau Aí tem assim Todo mundo celebra Esta data Especial Com festa Acontecem As mais variadas Celebrações Nas diversas Nações Do planeta Será que podemos Encontrar Algumas relações Matemáticas Envolvidas Nessas celebrações Em um primeiro momento Apresentaremos As festas De final de ano Na Austrália Vamos nessa Agora eu queria pedir Para alguns lerem Mas acho que os de casa Não escutam, né? Escutam? Então vamos lá, Rebeca Função linear Não, não dá para escutar Não Quando eles lerem, não Tá vendo? Não dá para escutar, não Olha, deixa eu falar Para vocês Deixa eu falar Para vocês Gente, ó O que é que acontece? Chamamos de função Polinomial Do primeiro grau Ou função do primeiro grau Ou função linear Tá certo? Então Nós podemos chamar De função Nós podemos chamar De função Polinomial Do primeiro grau Função do primeiro grau Ou função linear Tá bom? Então deixa eu ler aí Para o pessoal escutar Então Na Austrália O ano novo Chega mais cedo Devido ao pulso horário Quando na maioria Dos países Do mundo Ainda é dia 31 de dezembro Lá já é Primeiro de janeiro A extensa Queima de fogos Faz o Réveillon Australiano Um dos mais Concorridos do mundo Por parte dos turistas Alguns jovens Estudantes Em intercâmbio Passaram a virada De ano Nesse país Interessados Nas relações Entre o tempo Da queima E a quantidade De fogos De artístico Observaram Atentamente As comemorações E Pediram Informações E alguns Dos organizadores Para encontrar A quantidade De fogos Necessária Para esse Grande evento Acompanho Vocês também A atividade A seguir Para ter Ideia Das relações Que existem Entre muitas Situações De nosso Cotidiano Cadê o Silva Aí vamos lá Primeira questão Vem assim Os organizadores Presta atenção Tá Presta atenção Que eu vou explicar Aí Ó Os organizadores Informaram Que para que o céu Brinde por um minuto É necessário Que seja queimado Em média 900 quilogramas De fogos De artístico Gente Ó a relação De dependência Aí A cada um minuto São queimados 900 quilogramas De fogos De artifício É assim 10 minutos Então 10 minutos Cada um Dos minutos São queimados 900 quilogramas Então Para saber Quantos serão queimados Em 10 minutos 900 vezes 10 Isso mesmo Então 900 vezes 10 Daria o que? 9 mil Uma tonelada Tem quantos quilogramas? Mil Logo 9 mil Quilogramas Tem quantas toneladas? 9 Por isso que tem aí Assim 10 minutos De céu Colorido Exige Impressionantes 9 toneladas De fogos Gente Presta atenção Quem não compreendeu Fez um sol Um minuto São queimados 900 quilogramas Um minuto 10 minutos Seria 900 vezes 10 Que daria 9 mil Sendo que A cada mil Quilogramas Equivale A uma tonelada Logo 9 mil Quilogramas Equivale A 9 Mil 9 Toneladas Tá certo? Então Os jovens Organizaram a tabela Para que os dados Ficassem visíveis Observe a tabela Na página seguinte E responda As questões A seguir No caso eu coloquei No mesmo slide Mas aí queria Estar no livro de vocês Na página seguinte Aí diz assim Qual a quantidade De fogos E artifício Que serão queimados Para que o céu Seja iluminado Por 5 minutos Gente Vejam só Por 5 minutos Se Presta atenção Se 10 minutos São queimados 9 mil Kilogramas 5 minutos É a metade De 5 Então é a metade De 9 mil Quanto é a metade De 9 mil? 4.500 Eu poderia fazer De outra forma também Se 1 minuto Equivale a 900 quilogramas 1 minuto Equivale a 900 quilogramas Para saber de 5 minutos Eu posso fazer 900 vezes 5 Então aí 4.500 quilogramas De fogos Para uma apresentação De 5 minutos Pois 900 vezes 5 É igual a 4.500 Kilogramas Certo? Agora Ao serem queimadas 18 toneladas 18 toneladas De fogos São toneladas 18 toneladas É a mesma coisa Que 18 quilogramas Não é? 18 mil Kilogramas Então aí Quanto tempo Será de duração O espetáculo De céu colorido? Então Seria o que? 18 18 toneladas Que é igual a quanto? 18 mil Não é isso? Kilogramas Então Para saber quanto tempo Porque A cada 900 Poderia ser também Poderia ser Mas aí você tem que ter a ideia É o seguinte Se A cada 900 Kilogramas É um minuto Para saber Quantos minutos Que vão ser em 1800 Você poderia fazer Como eu fiz aí 1800 Não Desculpa Em 18 mil Então vocês poderiam fazer 18 mil Dividido por 900 Então no caso Será 20 minutos De duração Por 18 mil Dividido por 900 Para quem não compreendeu Preste atenção 18 toneladas É a mesma coisa De 18 mil Kilogramas Está certo? Porque A cada uma tonelada Equivale a mil Kilogramas Logo 18 toneladas É 18 mil Kilogramas E isso Poderia fazer também Mas ele tinha falado Também Porque se A cada 10 minutos É 9 Então se tem 18 Se tem o dobro Não é isso? Então o dobro De 9 É 18 E aí Você faria também O dobro de 10 Que seria 20 Então agora Completa a tabela Baixo Com a quantidade De fogos Em quilogramas Necessária Para que o céu Fique colorido Durante os tempos De minutos De quadro Vocês vão ver Que essas páginas Todas são coisas Bem simples mesmo E nada difícil não É só essas Coisas Vocês só vão entender Vocês só vão entender Mais adiante O que é realmente Uma função Mais adiante Eu vou explicar O que é realmente Uma função Do primeiro grau Mas vocês vão ver Que esses cálculos Não tem muita coisa A se fazer não Então aí Foi montada uma tabela Onde diz Que um minuto É 900 quilogramas 5 minutos Só seria 900 Vezes 5 Que é igual a 4.500 10 minutos 9.000 15 minutos Fora vocês fazerem o que? Presta atenção 9.000 Vezes 15 Mas tem outra forma De fazer 15 minutos 15 minutos Não é a soma De 5 mais 10 Então vocês Poderiam somar 4.500 Mais 9.000 Que daria 13.500 Não 15 minutos Não é a mesma coisa Que 5 mais 10 Não é isso? Então se 5 Se 5 foi 4.500 E 10 foi 9.000 Pode somar 4.500 Mais 9.000 Vai dar 13.500 Ou se você preferir Se você preferir Você poderia fazer 900 Vezes 15 Que daria 13.500 20 minutos Que acabamos de encontrar Que foi o que? É fácil Esse negócio É É simples 20 minutos Que nós vimos Que no caso Equivale a 18.000 Quilogramas Certo? Letra D Argumente Com o seu professor E seus colegas Sobre quais são As grandezas Gente Grandezas é o que? Tudo que pode ser medido Contado Aumentado Diminuído Então quais são as grandezas Presentes nessa situação E se possível Estabelecer uma relação Entre elas Então Que são as grandezas aí? O tempo Que está em minutos E a quantidade de fogos Que está em Filogramas E que é possível Estabelecer Uma relação Entre elas Gente Presta atenção Grandeza É tudo que pode ser medido Contado Aumentado Diminuído Então quem são as grandezas aí? Na própria tabela Diz É tempo Que está em minutos É quantidade de fogos Que está em quilogramas E existe uma relação Entre elas Por quê? Eu só sei A quantidade de fogos Que serão No caso Queimados De acordo com o Tempo Existe uma relação De dependência Tá certo? Aqui Tá bom? Tempo Tá na tabela Em minutos E quantidade de fogos Que está em quilogramas Letra E Pronto Vocês também Prestem atenção Letra E Utilizando a letra X Para representar A grandeza do tempo Em minutos E a letra Y Para representar A quantidade de fogos Em quilogramas Escreva a lei de informação Que representa essa situação Gente Y Eu coloco a primeira Por quê? Y Tá sendo o quê? Y Tá sendo a quantidade de fogos Eu só sei a quantidade de fogos De acordo com o Tempo Não é verdade? Então aqui Y É igual a 900X Onde X Aqui diz que vai ser o quê? O tempo Então se eu substituir aqui o X por 1 Aí 900 vezes 1 900 Se eu substituir aqui o X por 5 Aí eu faço o quê? 9 vezes 5 Que dá quanto? 4.500 Tá certo? Então essa aqui é a lei de Formação Bom? Eu posso passar? Pessoal de casa Eu posso passar? Pode Pode Pode, Carina Pronto Vou passar, tá? Pronto Olha Presta atenção Você percebeu Presta atenção Foi possível Estabelecer uma relação Entre as grandezas Tempo E Quantidade de fogos Em que no segundo membro Você sabe que Em uma equação O segundo membro É tudo que vem depois Do sinal de Igualdade Então no segundo membro Temos um polinômio Do primeiro grau Por que do primeiro grau? Vou botar a questão Para vocês verem Por que do primeiro grau? Porque a variável X Aqui A variável X Ela não tem expoente Logo o grau dela é 1 Tá certo? Temos o polinômio Do primeiro grau E a variável está acompanhada Está acompanhada Apenas do seu Coeficiente O que é coeficiente? É o Número Certo? Então quem é o coeficiente Nesse caso? O 900 Não ficou Isso é igual a 900X? X é a variável 900 é o coeficiente Aí função linear Nós dizemos que a função É linear É uma relação De racionais E irracionais Em que a cada elemento De X Para 600 reais Associa o elemento A X Para 600 reais Sendo o número real Diferente de zero Ou seja F e X É igual a X Presta atenção Vamos lá Se eu tenho assim F de X É igual a 3X F de X É igual a 3X Vocês sabem que F de X é isso, né? É a mesma coisa que isso Então se eu digo F de X F de X é igual a 8X Quem é o coeficiente De A? 8 Tá certo? Então aí A Vai ser No caso Representado por um Número Ok? Então segunda questão Os jovens Estudantes Isso é uma função linear Tá certo? Então na função linear Nós teremos o quê? Nós teremos O coeficiente Que está acompanhado Do X Certo? Então vamos lá Segunda questão Os jovens estudantes Com as informações Recebidas Decidiram organizar Uma festa Em que participariam Além deles As famílias locais De seus amigos Australianos Como algumas crianças Precisavam dormir cedo Mesmo na pirada do ano Em Sidney Se criou Uma boa tradição Uma queima de fogos Antecipada Às 21h No Sidney Rabo Acho que é isso Um belo show De luzes E sonhos Invade a cidade E o espetáculo Costuma ter duração De 8 minutos Utiliza-se Uma quantidade Menor de fogos Cerca de 4 Toneladas Em toda a celebração E a cada minuto Queimada A mesma quantidade De fogos Então Faça as atividades A seguir Para entender Melhor A queima Das 4 Toneladas De fogos Por minuto De apresentação Então Preste atenção Letra A De acordo Com as informações Anteriores Quantos quilogramas De fogos Serão queimados Por minuto Gente 4 toneladas Equivale a quantos Quilogramas 4 mil Então Nesse caso aí Gente Preste atenção 4 toneladas 4 toneladas Equivale a 4 mil Quilogramas Porque A 1 tonelada Equivale a 1 mil Quilogramas 4 toneladas 4 mil Quilogramas Certo? Entendeu? Aí vejam Sendo que aí A questão quer saber o que? A questão quer saber Quanto está sendo queimado A cada 1 minuto Esse 4 mil É queimado Em 8 minutos Certo? Tem que fazer uma divisão Então aqui eu coloquei São queimados 500 quilogramas De fogos De artifício Por minuto Por quê? 4 mil Dividido por 8 É igual a 500 Kilogramas Fácil, né? Vejam São queimados 4 toneladas Que é a mesma coisa Que 4 mil Kilogramas Em 8 minutos Para saber quanto é queimado Em 1 minuto Se faz 4 mil Dividido por 8 Isso Poderia até dividir, né? Nesse caso aí É porque ficaria em números Assimados Não ficaria muito legal, não Poderia dividir 4 dividido por 8 E depois multiplicaria por mil Daria também 500 Posso passar Vai ter que ser pequenininho, né? Pessoal de casa também, né? Tá Então agora Tem assim Letra B Preencha a segunda linha Da tabela abaixo Com a quantidade Em quilogramas De fogos Necessária Para o tempo Em minutos De queima indicado Então, ó Nós já sabemos Que 1 minuto Se queima o quanto? Que a gente acabou de ver 500 2 minutos 3 minutos A cada minuto Se queima 500 quilogramas Então, isso mesmo 4 Seria 4 vezes 500 Que é 2 mil 5 5 vezes 500 Que seria 2 mil e 500 6 6 vezes 500 Que é 3 mil 7 7 vezes 500 Que seria o quê? 3 mil e 500 E 8 E 8 Na questão mesmo Já disse 8 vezes 500 Que é igual a 8 mil Sendo que depois Ele fala o quê? Nesse caso Isso é um dividido por X Se vocês dividirem aqui, ó Quem é Y aqui? A quantidade de Fogos Quem é X? O tempo Se vocês dividirem 4 mil Dividido por 8 3 mil e 500 3 mil e 500 Dividido por 7 3 mil Dividido por 6 Aqui, ó Pessoal que estou em casa Por que aqui todos Foram 500? Porque nesse caso É o Y Dividido por X Quem é Y? Y justamente É a quantidade de Fogos Em quilogramas E X É o tempo Se vocês dividirem aqui, ó 4 mil Dividido por 8 500 3 mil e 500 Dividido por 7 500 3 mil Dividido por 6 500 2 mil e 500 Dividido por 5 500 Oi? Sempre vai dar 500 Isso Sempre vai dar 500 Tá certo na divisão Tá bom? Tá bom Aí, vamos lá Letra C Utilizando a letra X Para representar A grandeza Tempo Em minutos E a letra Y Para representar A quantidade de fogos Em quilogramas Escreva a lei de formação Que representa Essa situação Simples Y é igual a 500 Então aumentando A cada minuto Aumenta 500 Então fica o quê? Y é igual a 500 X É igual o outro Que a gente fez Porque aumentava sempre De 900 e 900, né? Então ficou Y é igual a 900 X Certo? Agora Letra D Preenche a terceira Columa Que a gente acabou De preencher Da tabela Com o valor Correspondente Da razão Razão Que é razão É uma divisão Entre as variáveis Que são as variáveis X E Y Onde X Nesse caso aí É o tempo E Y É a quantidade de Fogos Ok? Letra C Letra C não Letra E Converse com seu professor E seus colegas Sobre o que é possível Concluir Com os resultados Das razões Preenchidas Na terceira linha Da tabela Então se for que a gente Poder observar Que as grandezas Tempo E quantidade De fogos São diretamente Proporcionais Por que diretamente Proporcionais? Porque à medida Que um aumenta O tempo aumenta Então a quantidade De fogos Também aumenta Então quando as duas Grandezas aumentam Ou quando elas diminuem Porque se o tempo Diminuir A quantidade de fogos Também vai diminuir Então aí nós temos Que as grandezas São diretamente Proporcionais Pois a razão Entre elas É constante Que essa razão Constante Sempre vai dar 500 Na verdade? Então aí ó Em uma função Linear As variáveis X e Y São grandezas Sempre serão Grandezas Diretamente Proporcionais Visto que a razão Entre elas Se mantém Constante Ou seja Se a gente Dividir uma por outra Sempre vai dar Sempre o mesmo valor Como a I Sempre deu 500 Ou seja A constante De proporcionalidade Encontrada É o próprio Coeficiente A Da função Então Na função Isso é igual A 500 X Quem é o Coeficiente A? 500 Muito bem Agora na letra F Temos assim ó Sabendo que o tempo De duração Da queima De fogo De artifício É no máximo 8 No máximo 8 Determina o domínio Da função Então como é que a gente Determina o domínio? Colocamos o D Maiúcio É igual Colocamos sempre A chave Tá certo No caso Ele pode testar O parênteses Que me colocou aí Sempre vamos colocar X Para ter aceitores naturais E só que sempre se coloca Essa barrinha Que a gente Que lê Tá ok Aí nesse caso aí O valor de X Terá que ser No máximo 8 Então ele pode ir De quanto? Ele pode ir No caso De 0 A 8 Então como é feita A leitura aqui Como X está no meio A leitura diz o seguinte Será X maior ou igual a 0 E menor ou igual a 8 A leitura aí é assim X está no meio Então a leitura será X tem que ser maior ou igual a 0 E menor ou igual a 8 Ok? Tem alguém copiando ainda? Deixa eu ver aqui o pessoal Estão em casa Tem alguém sempre copiando? Tem que ser mais rápida Porque estava cortada Eita Deixa eu só ajeitar então Porque Para você Deve ser cortado Mas para mim não sai Mas vou ajeitar, tá? O pessoal reclamou isso Não sei Se eu vou prestar mais atenção Na próxima vez Deu para ver agora? Ah, Heloísa? Tá, agora está para ver Pronto Vê agora Dá para ver Aqui não Aqui também não Aqui dá para ver agora? Dá Pronto É D Igual Parênteses X Esse E aqui É um Ezinho Um pouco diferente Porque ele é mais alongado A gente lê Pertence Esse N É de naturais É N maiúsculo, tá? Essa barrinha aqui Nós lemos tal que Zero Menor Ou igual a X Menor Ou igual a Zero A oito E são parênteses Não tem que ser naturais Quando você coloca números reais Você está desenvolvendo todos os números Ele tem que ser número positivo Por que número positivo? Porque estamos tratando de tempo Entendeu? Então o tempo não pode ser negativo Nós podemos dizer que Diminui o tempo Mas assim Não podemos dizer que o tempo Pode ser representado por um número negativo Nós só vamos ter cinco horas Oito horas Nós não vamos ter Menos Que horas são? São menos duas horas Isso existe? Não Representa horas Nós só representamos por números É Positivos Certo? Posso passar agora? Vocês também, né? De casa Vamos passar, tá? Qualquer coisa Só é falar que eu volto É Vamos verificar a sua compreensão Então tem assim É Está no momento Para enxergar aí Ou está cortado também Para só de casa? Dá para enxergar Até a letra B Quando estiver cortado Avisem que eu ajeito Tá bom? Tá bom Olha Terceira questão Tem assim Uma opção Para aqueles Que desejam Podido Comúdo É ir a Como é que eu ia dizer isso aí? Boa 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 Que ficam circulando Pela Bahia E são um atrativo Para curtir A virada De um ângulo Diferente Com maior Pupo Os ingressos São caros Mas podem valer a pena Antes da virada Um grupo de amigos Quis fazer seu próprio espetáculo Pirotécnico 360 kg de fogos Foram adquiridos Para serem explodidos Em 120 segundos Letra A Considerando Considerando que cada segundo Será explodido A mesma quantidade de fogos Quantos kg serão explodidos Por segundo Esse negócio fácil Presente 60 kg São Explodidos Em 120 segundos Para saber Quanto será explodido Em um segundo Faz que operação Isso mesmo Então Serão explodidos 3 kg De fogos A cada segundo Porque 360 dividido Por 120 É igual a 3 Tá certo? Estou vendo como é simples Letra B Presta atenção Gente Quando a gente faz Essa divisão Para a gente saber Quanto é em um segundo Automaticamente Estamos descobrindo o que? A lei de formação Porque descobrimos Que a cada segundo São estourados 3 kg Então aí na letra B Pediu isso Tenha-se de acordo Com a resposta Submetida no item anterior Escreva a função Correspondente Dessa queima de fogos Sabendo que a letra X Representa a grandeza Tempo Que está em Segundo E a letra I A grandeza A quantidade de fogos Que está em Quilogramas Então acabamos de descobrir aí Isso é igual a 3X Ok? Posso passar? Pessoal de casa Eu já sei que vocês Ficam caladinhos Mas se não puder passar Só para vocês falarem Agora não Eu vou passar, tá? Vamos lá Pronto Letra C Pessoal de sal Pronto Olha Tem assim, ó Gente Nós acabamos de ver Que a cada segundo São queimados Quantos kg de fogos? 3 Então preencha a tabela Está de acordo com Precisa a tabela De modo que Represente a função Corretamente Então aí no caso Tem 15 O tempo é 15 Então eu faria o quê? 15 vezes 3 Não é verdade? Porque nesse caso aqui Quando eu coloco Quando eu coloco Essa função aqui Y Y é o quê? Isso é a quantidade De fogos Que serão Queimados Em função do tempo X é o tempo Então se foram 15 Segundos Então 3 vezes 15 Se agora eu tenho 90 kg de fogos Queimados Para eu saber o tempo Agora eu faço o inverso, né? Qual é o inverso da multiplicação? Então 90 dividido por 3 Agora 3 vezes 45 35 Está ali, gente Aí mesma coisa Eu tenho o tempo E quero saber Quantos kg de fogos Serão Queimados 75 vezes 3 225 Agora Agora Vejam só Se eu tenho Uma quantidade de fogos Que foram queimados Que foi 270 Para eu saber o tempo Será 270 Dividido por 3 Que será 90 Novamente 315 Dividido por 3 315 Dividido por 3 105 Segundos E agora 120 segundos A questão já tinha dado Não foi essa? Lá no texto Lá no texto Não falou Que seriam o quê? 160 segundos Que seriam Queimados 360 kg De fogos Ok, nono ano Vamos lá Continuando Uma família Australiana Decidiu passar A virada De ano Em casa Para celebrá-la Esse nome aí E seu marido Teodore Que é assim Que dizia Foram até uma loja Para comprar Algumas casas de fogos De artifício Para ajudar A iluminar O bairro onde moram Chegando a loja Depararam-se Com a promoção Todas as caixas De qualquer modelo De marca De fogos De artifício Estavam com o mesmo preço Quem sabe aí Como se lê essa moeda aí É australiana, né? Não é? É dólar lá? É de 35 Tá bom? Então a letra A Considerando X A quantidade de caixas Vendidas Por essa loja Determine a função Que representa A receita total De venda Dessas caixas De fogos De artifício Vejam só O valor da receita Da receita total Em função da quantidade Vendida Pode ser representada Por F de X É igual a 35 Porque ele diz o seguinte Aí, ó Depararam-se Com a promoção Que todas as caixas De qualquer modelo E marca De fogos De artifício Estavam com o mesmo preço Ou seja Uma caixa só Que custava 35 Segundo José De dólar Australiano Tá certo? Então Era uma só Tá bom? Então Nesse caso Pra se montar Presta atenção Pra se montar A lei de formação Eu poderia colocar Y Igual a 35X Poderia Porque F de X E Y É a mesma Coisa Sendo que eu coloquei Aí, ó Sendo que eu coloquei F de X Tá bom? Então F de X É igual a 35X Porque X representa o quê? A quantidade de caixas De fogos Se comprar uma 35 Se comprar duas 70 Tá certo? E assim Sucessivamente Aí diz assim, ó Entra bem Sabendo o quê? Diz que Carlos E Seu Dori Compraram ao todo 15 caixas Pra saber quanto vai pagar Eu faço o quê? Multiplicar quem por quem? 15 vezes 35 Porque uma caixa Puxa 35 Pra saber quantas Puxa as 15 Então 35 Vezes 15 Que seria Justamente 525 Isso mesmo Tá certo? Qual foi o valor Da receita obtida Pela loja Com essa venda? Então foi 525 Eu entro aqui Tá bom Só que faltou Foi clara Pois Agora Edson também Tá faltando A fichadeira de física E de matemática Acho que é porque Ele tava incluído No Quando havia Ele veio depois Entendeu? Mas tem nada não Que eles vêm buscar Essa Só aguardar Que eles vêm buscar Esse aí Que eu tenho Entre mil É Daquilo não Só faltou as duas dele Ok, gente Continuando Letra C Olha, deu ao contrário Agora, viu? Vejam só como tem a letra C Para a virada de ano Essa loja conseguiu vender Todas as caixas de fogo Todas que estavam lá disponíveis Em seu estoque Sabendo que a receita total Vejam só Eles adquiriram Com a venda de todas as caixas Eles adquiriram 1.400 É Dólares australianos Então quantas caixas havia No estoque da loja? Gente, ele não quer saber Mais quanto ele recebeu, não Ele quer saber Quantas caixas tinham Se eles tiveram Essa Essa Não digo lucro, né? Porque lucro É aquilo que Depois que se tira O valor de De compra, né? Foi o que eles Arrecadaram com a venda Foi 1.400 Então para saber Quantas caixas foram vendidas Aí faz o quê? Divide 1.400 dividido por 35 Pelo valor Então aí foram vendidas o quê? 40 Continuando Quinta questão Um grupo de amigos brasileiros Composto Por três mulheres E dois homens Organizam uma festa Com os outros 15 participantes Do Rocha Eu já falei pra vocês Que Rocha é um tipo de hotel Uma festa mais simples Em que estão hospedados Para celebrar O dia 1º de janeiro Elaborem uma situação Problema Dentro desse contexto Utilizando Como dados 300 gramas De fogos De artifício Trazidos por Cada participante E o período De 30 segundos De queima de fogos Eu acho que isso aí Vocês saberiam fazer Vocês só iriam elaborar Um problema Onde seriam queimados 300 gramas De fogos Em 30 segundos Eu coloquei aqui Gente Mas Se controde Tá bom Mas aí Vocês poderão Fazer o de vocês Isso Gente Eu falei Que vocês tem que fazer Esse igual o meu Eu dei uma sugestão Vocês poderão Fazer o de vocês E até menor Do que isso Tá Olha como eu coloquei O meu Coloquei assim Gente Olha como eu coloquei O meu Coloquei assim Um grupo de amigos Compostos por dois homens E três mulheres Estavam planejando Realizar uma festa Mas descobriram Que no hostel Em que estavam hospedados Já iria acontecer Uma celebração Como eles queriam Convidar seus 15 amigos Alfalianos Perguntaram Se poderiam chamar Pessoas de fora Para a surpresa do grupo A direção do hostel Permitiu Desde que Cada um Levasse 300 gramas De fogos De artifício Para De artifício Cada um Para comemorar Sabendo que Todos concordaram Com as condições Estabelecidas E que apenas Desse grupo A duração da queima De fogos De artifício Teve duração De 30 segundos Determina a quantidade De fogos Explodidos por segundo E sua lei de formação Dado Que em cada segundo Explodido A mesma quantidade De fogos Gente Eu elaborei Eu elaborei o meu Eu não vou nem esperar Porque cada um De vocês Vou elaborar O de vocês Certo? Eu só quero Perguntar uma coisa A vocês Para saber Quantos fogos Serão queimados Em um segundo Que operação faz? Seria no caso Quem dividido por quem? 300 Quanto é 300 Dividido por 30? 10 Então eu já descobri Que é 10 A cada segundo São explodidos 10 gramas De fogos Agora a lei de formação Isso é igual A 10x Na verdade Então é isso Que vocês deveriam fazer Então aí Eu não vou nem esperar Que vocês copiem Porque como eu falei Para vocês É pessoal Eu só mostrei a vocês Como vocês iriam elaborar Vocês poderão fazer O bem menor Do que esse Que eu fiz Não pode tirar A aula Pode não Então assim Vocês poderão fazer Um problema bem menor Do que esse Tá certo? Continuando Função assim Então Geralmente 31 de dezembro É um dia quente Em sírio Nessa época do ano É verão Ao contrário Do que acontece Nos países europeus Sendo essa Uma semelhança Com o nosso país Os dias Duram Mais no verão O sol brilha No céu Até as 20 horas Aproximadamente É tem Países É por exemplo Aqui mesmo 8 horas Já está super escuro Né? Mas tem países aí Que 8 horas da noite Ainda está claro Não é verdade? Aí ó Aproximadamente E a temperatura Pode chegar Aos 30 graus Celsius No entanto Durante a noite A temperatura Menina um pouco Tornando As festas De réveillon Mais agradáveis Com as grandes Queimas de fogos E artifícios Que tornam o céu Deslubrante Certo? Nos países europeus É Você perguntou Nos países europeus Olha Então eu falei pra vocês Vou passar Porque vocês que irão Elaborar Esse problema No caderno de vocês Porque o livro Não tem espaço Tá bom? Então vamos pra página 10 Agora, né? Pronto Primeira questão Vamos lá Vem assim, ó Um Sim, esqueci de perguntar O pessoal de casa Tá dando pra acompanhar Direitinho, né? Se tiverem alguma dúvida Podem Interferir, viu? Alguma dúvida Que tiverem Poder Professora Olha isso assim Eu paro Volto E a gente vê de novo Certo? Aí tem assim Primeira questão Um dos turistas Estudante Do grupo De intercâmbio Resolveu conhecer Um pouco mais Sobre a fabricação Dos fogos De artifício Presente Nas celebrações Para isso Durante sua estadia No país Visitou uma das fábricas A qual participava De um programa Chamado Fábrica Aberta Em que os turistas Poderiam conhecer Letra A Tem assim Presta atenção Tem a página 10, né? Deixa eu só abrir aqui Só pra me situar Onde estamos Pronto Aí tem assim Letra A É uma pesquisa Estão vendo aí a lupinha? Seria uma questão Que vocês teriam Que pesquisar Mas eu já coloquei Aí pra vocês, tá? Mas seria uma questão Que vocês teriam Que pesquisar Tem assim, ó Durante o percurso Da visitação O funcionário Informou aos turistas Presentes Que nessa fábrica Como em todas As outras fábricas De produtos variados O custo de produção Dos fogos De artifício Era composto Pela soma De um custo fixo Nós estamos vendo O que agora? Função A Sim Vimos função linear Função linear Ela vem como? Ela vem apenas O coeficiente com a Letra Tipo S de X Igual a 3X Na verdade A função afim Ela vai vir O coeficiente com a letra Mas um valor independente Que não tem letra Esse valor independente Nós dizemos Que ele é um valor fixo Vou dar um exemplo Como será uma função afim F de X Igual a 3X mais 1 Estão vendo Que o mais 1 apareceu? Então Quem será o coeficiente A? O 6 E o 1 agora é o B Tá bom? Então essa será Uma função afim Vimos a linear Vamos ver a função afim E ainda tem a função constante São 3, tá certo? Todas elas Pertencem à função Do primeiro Grau Tá bom? Função Função Linear É aquela que só vem O coeficiente com a letra Só vem o coeficiente A Função afim Vai vir O coeficiente A E o coeficiente B O coeficiente A Que é dependente Da variável E o coeficiente B Que é o coeficiente Que não tem variável Tá certo? Então vamos lá Prosseguindo Vou ler de novo Tá letra A Durante o percurso Da visitação O funcionário Informou os turistas Presentes Que nessa fábrica Como em todas as outras Fábricas de produtos variados O curso de artifício Era composto pela soma De um curso fixo E de um curso variável Por unidade produzida Já tá falando mais ou menos Do que eu acabei de falar pra vocês No entanto No entanto O estudante ficou em dúvida Sobre esses conceitos Então aí ó Realiza uma pesquisa E debata com o seu professor E seus colegas Sobre o que poderia ser classificado Como curso fixo E variável Então aí você teria que fazer uma pesquisa Mas aí eu já coloquei pra vocês Então O que é curso fixo? São aqueles que não Sobem alteração Em caso de uma Mudança na produção Como na limpeza Nos salários E no aluguel De equipamentos Por exemplo Então vou dar um exemplo Pra vocês de curso fixo Não se usa tanto Mas ainda se usa É o táxi Não é isso? Quando a gente entra no táxi Já se tem um valor fixo Né? E dependendo De onde você vai Então lá no Taxímetro Já tem um valor Não Veja só Quando Logo quando tu entra Logo quando tu entra Já tem um valor É quatro e pouco parece Né? Logo quando tu entra Tu pode ir na esquina Vai ter que pagar Aquele valor Então ali é um valor Fixo O resto que tu vai pagar É de acordo com a quilometragem Notada Entendeu? Então aquele valor É um valor Fixo E é, né? Olha Outro exemplo Também Gente É, pois é Outro exemplo Olha Presta atenção Gente Pronto Hoje em dia Também os planos De telefone Também já dão Valor fixo Mas antigamente Era assim As contas de telefone Se tinha um valor fixo Pra você usar tantos minutos Se passasse daqueles minutos Você pagava pelo que Excedeu Mas hoje não Hoje também mudou muito Mas antigamente era assim Então aquele valor Era pra você gastar Aqueles cem minutos Se você gastasse Ou não gastasse Tinha que pagar aquele valor Certo? Então isso era um valor Fixo Então aí eu dei Alguns exemplos Como na limpeza Nos salários E no aluguel De equipamento No salário por quê? Porque tem algumas pessoas Que recebem por comissão Mas tem o valor fixo Do salário Isso Por hora extra também Então tem o salário Que é o valor fixo E tem os extras Então esse salário É tido como valor Fixo Tá certo? Vamos lá Por sua vez Os custos variáveis São aqueles que variam Proporcionalmente De acordo com o Nível de produção Como insumos Matérias-primas E comissões de Vendas Vou levar o mesmo Exemplo Do táxi Tem o valor fixo E tem o valor Que vai variar O que é que vai variar? O valor a ser pago É a quilometragem Se eu rodo Por exemplo Ali Dois quilômetros Eu pago um valor Se eu rodo Três quilômetros Outro valor Se eu rodo Quatro quilômetros Outro valor Então quer dizer E assim Passativamente Então a quilometragem É o que está variando Não é verdade? Então nós temos O valor fixo Que é Aquele valor Que logo quando eu entro No táxi Eu vou ter que pagar E tem o que vai variar O que vai variar É a quilometragem Então a situação do táxi Representa Uma função Assim Tá certo? Porque uma função assim Vai ter um valor fixo E um valor Que representa A variável Tá bom? Então aí na letra B Tem assim Sabendo que Para a produção de fogos De artifício Essa fábrica Tem um custo fixo Olha o custo fixo De quanto é Oito Oitocentos Dólares australiano Não é isso? Mais um custo variável O que é que vai variar? O doze Então quem é que recebe o X? O oitocentos Ou doze? O doze Tá certo? Por unidade produzida Sabendo que X Representa a quantidade De unidades produzidas De fogos Escreva a função Que fornece O custo total De X Fogos de artifício Produzidos Então a função Ah professora Por que chamou de C de X? Gente Poderam chamar de qualquer Como é custo Eu chamei de C Mas se vocês quiserem chamar de isso Ou se quiserem chamar de F de X Podem chamar Tá? Mas como tá sendo custo Eu preferi chamar de C Então C de X É igual a doze X Então sempre a gente coloca Sempre a gente coloca O que tem a variável primeiro Quem vai receber a variável Não é o doze E pode desconsiderar Esses zeros Depois da vírgula Então vai ficar Doze X Mais oitocentos Então oitocentos Não recebe variável Antes que vocês perguntem Se eu colocar Professora Por exemplo Y Igual a oitocentos Mais doze X Vai estar errado? Não Está errado não Porque a ordem das facelas Não altera a soma Sendo que normalmente Colocamos primeiro O que tem a variável Normalmente Mas não é uma regra Tá certo? Normalmente Ok? Eu posso passar Só de casa também Né? Pode carinho Você percebeu Preste atenção Gente Preste atenção Você percebeu Que a função encontrada Ela é composta Por uma parte fixa Aquela que não recebe Variável E uma parte variável Então Uma função F Em reais Em reais Recebe o nome De função afim Ou função do primeiro grau Como também ela pode ser chamada Quando a cada elemento de X Pertente aos reais Se associa O elemento AX mais B Pertente aos reais E que A e B São números reais Quando ele diz que A e B São números reais Porque A e B Irão assumir Números Então aí Com a diferença de zero Voltando Rapidinho Letra C Observe a função Definida no item anterior Escreva baixo Os valores dos coeficientes A e B Dessa função Gente Nesse caso Coeficiente A Olhem para a letra B Coeficiente A É o que está com o X Coeficiente A É 12 Coeficiente B É que não tem variável Então é 800 Como foi colocado aí A é 12 E B É 800 Oi Pode, pode É porque não cabia Eu coloquei embaixo Quer dizer Sabia, né? Olha Letra D Presta atenção Na letra D Com a função definida No item B Que foi C de X Igual a 12X Mais 800 Calcule o custo De produção De 100 fogos De artifício Gente São 100 Fogos de artifício Então 100 Vai ficar no lugar de X Então vai ficar o seguinte O custo será de 2 mil Presta atenção 2 mil dólares Australiano Pois No lugar do X Eu coloquei 100 Olha aqui A função era C de X Igual a 12X Mais 800 No lugar de C 100 Então C de 100 É igual a 12 Era 12X Entre 12 e X É uma multiplicação Então fica 12 vezes 100 12 vezes 100 é quanto? 1.200 mais 800 2 mil Aí agora na letra E tem assim Atenção agora na letra E Sabendo que Cada um dos fogos De artifício É vendido pelo preço De 15 dólares Australiano Qual a quantidade de fogos De artifício Que devem ser vendidos Para que o lucro Dessa fábrica Seja de 700 Dólares Australiano Então de acordo com as informações Apresentadas no quadro Saiba mais Completo os espaços A seguir para Descobrir essa quantidade De fogos Preste atenção gente Nesse quadro Saiba mais Temos assim A função lucro Lucro de X O que é o lucro? Lucro é o preço de custo Não, na verdade É o preço de venda Menos o de custo Na verdade Quando é que eu sei Quando é que eu sei Quando é que eu sei O meu lucro Quando eu pego O preço que eu vendi Menos o preço que eu comprei Não é verdade? Então aí A função lucro Que é R de X É a diferença Sabendo que diferença É uma subtração Entre A função da receita Que é quanto você vendeu Que é R de X E a função custo Que é quanto custou para você Certo? Então função receita É o valor que você Vendeu Então aí Fica estabelecido A função L de X É igual a R de X Menos C de X Em que R de X É igual a P de X Tá certo? Onde P é o preço É o preço E X é a quantidade De índices vendidos Aí voltando para o quadro aí Vejam Eu já sei qual foi o lucro Não foi que a questão não disse Que foi 700 Olha Eu vou completar aí A questão Vamos observar passo a passo Pessoal de casa também Tá? Parem um pouquinho aí Presta atenção Nesse quadro Saiba mais Nesse quadro Saiba mais Não pediu para substituir R de X Com o P de X Olha lá embaixo Estão vendo? Aqui ó Pediu para substituir R de X Com o P de X Substituir Menos Nesse caso C de X Que a gente acabou de montar Lá na questão B Não foi 12X Mais 800 Substituir Tá bom? Só para substituir Aí o L de X Na questão Não disse que foi 700 Substituir também Tá bom? Igual Nesse caso aqui É O P de X Foi 15 Aqui na questão 15X Substituir por 15X Tá certo? Tirei de dentro do parênteses Se tem um menos Antes do parênteses Todos os termos Que estão dentro do parênteses Modificam seus sinais O 12 era positivo Ficou negativo O 800 Ficou negativo Fica negativo Por quê? Menos com mais é Menos Tá bom? Então agora Juntando os termos semelhantes Então fica o quê? 700 O 800 Troca de lado Troca de sinal 700 Mais 800 Igual Alguém sabe por que ficou 3X? Isso mesmo 15 menos 12 é igual a 3X Somando aí 700 Mais 800 É quanto? 1.000 e Alguém sabe por que o resultado Deu 500? Muito bem Porque 1.500 Divido por 3 É igual a 500 Por isso que eu coloquei aqui Devem ser produzidos 500 povos de artifício Para ter um lucro De 700 Dólares australianos Alguma dúvida? Há alguma dúvida? É Eu quero Por gentileza Por gentileza Que os dois sentem E prestem atenção Certo? Posso passar, né pessoal? Pode Vamos lá Agora Página 11 Temos ainda bastante tempo, viu? Vamos lá Página 11 Não, 11 e meia 11 e meia Vamos ver se dá tempo, gente Porque na página 19 É pouca coisa para fazer Vamos ver se dá tempo? Vamos lá Vamos Segunda questão Vamos lá Após o passeio Inspirador Que o estudante Realizou Na fábrica Ele foi visitar Uma das lojas Dessa fábrica Que estão espalhadas Por toda a cidade De Signe Na loja Ele encontrou O vendedor Osias Brasileiro Naturalizado Australiano E conversar um pouco Sobre suas vidas Durante a conversa Osias informou Ao estudante Que seu salário Era razoável Composto por uma parte fixa Olha a parte fixa Essa parte fixa Recebe variável Então uma parte fixa De 2.100 dólares Australiano E uma parte variável Que corresponde A uma comissão De 8% Sobre o valor total De suas vidas Certo? Então nós vimos Que esse 8% Pode ser transformado Em um número decimal Não pode? Porque quando montamos A lei de formação Não podemos colocar Em porcentagem não Temos que transformar Para um número decimal 8% Em fração decimal Não seria 8 centésimos 8 sobre 100 E em número decimal Seria o quê? E em número decimal Ficaria o quê? 0,08 Não é isso? Então olha a letra A Quando pergunta Qual é a função Que define o salário De vendedor Osias Sabendo que X É o valor total Das vendas realizadas Então olha Nesse caso O que vai variar É o 8% O 2.100 Não é um valor fixo Ele recebe variável Então aqui A função que define O salário de Osias É S de salário Eu coloquei S de X É igual a 0,08 X Certo? No caso Esse 0,08 X É a forma decimal De 8% Mais 2.100 Agora eu pergunto a vocês Quem é o coeficiente A? Isso Quem é o coeficiente B? Agora na letra B Considerando que Osias Tenham vendido Um total de 1.350 dólares australiano Em fogos de artes Picos no mês de dezembro Qual será seu salário Nesse mês? Então eu vou substituir O X por quanto? Isso No lugar do X Eu coloco 1.350 Então vai ficar S de 1.350 Igual a 0,08 Vezes 1.350 Tá certo? O resultado somado com 2.000 e 100 Se você fizer essa multiplicação Logo em seguida Soma Então eu tenho Que o salário dele Será de 2.208 Portanto seu salário Será de 2.208 Dólares australiano Oi? Quanto dá? Tá fazendo Mas aí a gente pode ter a conclusão daqui Sabe quanto vai dar? Vai dar no caso Se eu já tinha 2.100 Vai dar 108 É porque quando multiplicamos o número inteiro por um número decimal A gente dá um número menor Olha, da letra C Apesar de ter recebido um bom salário Osias gostaria de ter recebido um total de 3.000 dólares australiano Como pagamento no mês de dezembro Quantos dólares australianos em vendas ainda lhe restavam fazer para atingir seu objetivo? Gente, presta atenção Agora Presta atenção Agora não é o total de vendas Ele queria ter recebido esse salário Então ele vai Substituir Em S de X Então aqui, ó No lugar de S de X Aqui, ó Vai ser substituído por 3.000 Então aqui ficou 3.000 é igual a 2.100 Mais 0,08X Aí vocês vão perguntar Por que inverteu a ordem aí? Eu falei pra vocês Que na adição A ordem das parcelas não altera a soma Então aqui eu inverti Mas não tem problema nenhum Gente, por favor Coloca a mão, por favor Olha Então aqui Alguém sabe por que deu 900? Nessa segunda linha Por que deu 900? Olha Dá 900 Porque 3.000 Menos 2.100 Tá certo? É igual a 900 Então por que aqui no caso Vai juntar os termos semelhantes? Igual a 0,08X Então aqui vocês sabem Que vocês teriam que isolar o X E o que está multiplicando com o X Passaria a ser divisor do outro termo No caso 900 Dividido por 0,08 Então eu tenho que X É igual a 11.250 Dólares Dólares Australiano Então Como a Uzias já havia vendido 1.350 Como a gente viu na questão anterior Na letra B Já tinha vendido 1.350 Então falta ele vender quanto? Falta ele vender 9.900 Ou seja Só é vocês fazerem a subtração 11.250 Menos 1.350 Será igual a 9.900 Dólares Australiano Para atingir Seu objetivo Tá bom? Então para atingir Seu objetivo Ainda lhe restou vender Um total De 9.900 Dólares Australiano Em fogo de artifício Pessoal de casa Deu para ver a letra C aí Ou cortou? Cortou Parou em total Vou ajeitar Tá? Mais dá para ver a letra B Ah Porque tem o nomezinho, né? Deixa eu ver o que é que eu posso fazer Viu? Não, não é ali não É o É a tela mesmo Que tá manchada Tá Tá É Não, não é ali não Daqui Está Daqui É Até E agora? E agora? Só pra ver? Só pra ver. Olha, aqui tem o quanto, o quanto. E aqui, no caso, o S, a de 40 e o 40. Tá bom? Fechou 40. Não. Não, não, não. Não, não, não. Eu estou ligada, pode passar? Pode. Pessoal de casa, posso passar? Pode. Oi? Tem alguém copiando ainda, é? Esse? Não. Passar. Vão adiantando aí vocês. Pode, pode, tá aqui? Pode. Pode. Pode, tá, viu? Pode. Vem, eu posso passar aqui, eu posso passar? Não, não. Eu estou aqui, eu posso passar. É, João está copiando. Posso? Posso, Gabriel? Ficou trouxa agora. Ficou trouxa, eu estava bem certinho. Olha, eu vou passar, viu? Pronto. Vamos verificar a sua compreensão. Esse vamos verificar a sua compreensão é bem importante, porque eu já falei de duas funções aí. Eu falei da função afim e falei da função linear, tá bom? Então, aí vamos fixar isso que eu acabei de falar para vocês. Aí vamos ser assim. Terceira questão. Todos prestem atenção, por favor. Vamos. É, nessa época do ano, é comum ser vendida uma grande quantidade de fogos de artifício, pois grande parte das pessoas querem comemorar em alto astral a passagem de ano. É, aí, fábricas, além de receberem muitos pedidos das lojas físicas, também recebem muitos pedidos das lojas online, conseguindo assumir, conseguindo, assim, aumentar suas vendas. Então, pelo, é, o mestre, também é possível encontrar uma maior variedade de produtos e modelos. Sabendo que as funções abaixo representam as produções de diferentes modelos e de fogos de artifício, identifique com a letra L as funções lineares e com a letra A as funções afim. Gente, presta atenção, na letra A é uma função afim, porque eu tenho, presta atenção, tá? Por que é uma função afim? Porque eu tenho uma parte que tem a variável, que é o 8x, e a parte independente, que é 1. Na letra A, quem é o coeficiente A? E o B? Na letra B, eu também tenho uma função afim, porque eu tenho uma parte fixa, que é o menos 3, e eu tenho também, presta atenção, eu tenho também a que recebe a variável, que é o 5x, tá bom? Então, aí, o A. Na letra C, por que ela é linear? Na letra C? Na letra C, por que ela é linear? O B, né? Ela não tem a parte fixa, ela só tem a parte da variável. Na letra D, eu tenho a parte fixa e a parte variável, então é afim. Na letra E, eu tenho apenas a parte variável, a função da variável, então é linear. Na letra S, eu tenho também só a parte que recebe a variável, então é linear. Na letra G, eu tenho a parte que recebe a variável, mas a parte que não recebe a variável, que é o 5x, então é afim. Na letra H, eu tenho a parte que recebe a variável, a P, né? Então, é linear. E na letra I, eu tenho os dois. A parte que recebe a variável e a parte que não recebe a variável. Então, é assim. Então, na quarta questão, tem assim, ó. De cada uma das funções, de cada uma das funções da atividade anterior, identifique os valores dos pós-pósitos. Aí, P. Gente, prestem atenção. Prestem atenção. Então, quem está prestem atenção direitinho, conseguiu compreender aí o que é uma função linear, o que é uma função afim. Aprendeu também a identificar quem são os coeficientes A e B, viu? Porque aí foi bem explicadinho. Então, na letra A, vocês já tinham falado que o coeficiente A é 8 e o B é 1. No coeficiente B, tá certo? O coeficiente A é 5 e o B é menos 3. Não esqueçam do menos, tá? Desculpa, eu falei coeficiente B, né? Na letra C. Na letra C. Que é o coeficiente A? Menos 5. Tem B na letra C? Tem B na letra C? Não. Então, eu digo que o coeficiente B é? Zero. Pode falar, Gabriela. Linear. Se tiver só 5X, é linear. Se tiver 5X menos ou mais algum outro número, é assim. Tá bom? Então, na letra D. Quem é o coeficiente A? Menos 2. Quem é o coeficiente B? 1. Na letra E. Quem é o coeficiente A? Menos 1 meio, tá? Tá aqui, ó. Oculto 1 com X. Menos 1 meio. Quem é o coeficiente B? Na letra E? Então, é zero. Tá bom? Na letra E. Na letra F. Quem é o coeficiente A? Tem o B? Menos 4 não, viu? Menos 4 só. Na letra G. Não, o coeficiente A só é o número que tá antes da letra. Tá bom? A letra é variada. Na letra G. Na letra G. Quem é o coeficiente A? Tá oculto aqui 1, ó. 1 meio. E o B? Quem é o coeficiente A no H? Tem B? Zero. Quem é o coeficiente A? Quem é o coeficiente A? Me inverteu aqui. Cuidado, viu? Que na letra I inverteu. Quem é o coeficiente A? 6 ou menos 6? E o B? Muito bem. É, e pra se alinear, só o A. Quinta questão. Vem assim, ó. Outra fábrica australiana de fogos de artifício tem um custo fixo de 750 dólares australianos e um custo variável de 20 dólares australianos por unidade produzida. Sendo x a quantidade de unidades produzidas. Então, responda o índice da página seguinte. Posso passar? Pessoal de casa, deu pra ver direitinho lá e ou cortou? Deu pra ver normal. Deu, não foi? Pronto. Eu posso passar? Pode. Alguém está com alguma dúvida? Pronto. Vou passando, viu? Pronto. Continuando, né? Quinta questão, agora a letra A. Vem aqui. Vamos. Ó, mas tem assim. A lei de formação da função que fornece o custo da produção x de fogos de artifício. Gente, na questão 5, disse que o valor fixo era 750. 750 não recebe variável. Tá certo como eu coloquei aí? E falou que 20 era o que iria variar, ó. Tem aí, ó. E um custo variável. Então, 20 recebe o x. Eu chamei de c de x, porque é custo. Então, c de x é igual a 20x mais 750. Poderia colocar outra letra? Poderia. Poderia ser aí só isso. Poderia ser f de x. Tá bom? Poderia colocar o 750 primeiro e depois o 20x? Poderia também. Certo? Então, aí a lei de formação é c de x igual a 20x mais 750. Letra B. Calcule o custo de produção de 50 fogos de artifício. Vejam, x é a quantidade de fogos de artifício. Se for 50, substituir o x por 50. Sabendo que entre 20 e x existe uma multiplicação. Então, eu faria, no caso, 20 vezes 50. Certo? Que daria 1.000. 1.000 mais 750. Então, eu tenho que, no caso, o valor será de 1.750 dólares australianos. Certo? Agora, tem assim. Sabendo que cada um dos fogos de artifício é vendido pelo preço de 25 dólares australianos. Qual a quantidade de fogos de artifício deve ser vendido para que o lucro dessa fábrica seja de 800 dólares australianos? Lembra que eu falei para vocês sobre o lucro, a função do lucro? O lucro que é igual a quem? A diferença entre o preço de venda menos o preço de custo. Então, aqui eu já sei que o lucro é 800. Certo? Então, eu coloquei primeiro a fórmula. L de x é igual a P de x menos P de x. Tem que saber essa fórmula. A questão já disse o lucro, que é 800. Igual. A questão já disse o P de x, que é o preço que será vendido, que é 25 por unidade. Então, 25x. 25x menos o custo, certo? Que eu encontrei lá na letra A. O custo que foi o quê? 20x, tá certo? Menos 750. Por que menos? Porque eu tenho que trocar os sinais, já que eu tenho um menos aí, ó. Eu tenho esse menos aqui, ó. Então, eu vou ter que trocar os sinais dessa função. O 20 fica negativo e o 750 também. Daí, vocês iriam juntar os termos semelhantes, certo? Então, seria 800 mais 750. Porque esses dois termos são semelhantes. E por que mais? Porque os 750 iriam trocar de sinal. Então, aqui 800 mais 750, 1550. 5x, por que? 25x menos 20x, 5x. Então, vocês iriam isolar o X, que iria ficar 1.550 dividido por 5, que é igual a 310. Logo, a fábrica precisa produzir 310 fogos de fogos para obter 800 dólares australianos de lucro. Pode ser X igual a 310, só que faz a ordem. Deu 310 porque 1.550 dividido por 5 dá 310. Tá? Eu coloquei 310 depois do X, mas se você colocar X igual a 310, é a mesma coisa. Certo? Gente, alguma dúvida? Olha, vamos agora para integrando com ciências. Tá certo? Integrando com ciências. Então, é assim. Você sabia que na queima de fogos e de artifício tem muita ciência? Matéria, em ciências, esqueci. Em ciências, a matéria é tudo aquilo que contém massa e ocupa espaço. Gente, vocês estudaram isso lá em Química. Vocês lembram que o que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, não é isso? Então, a matéria é tudo aquilo que contém massa e ocupa lugar no espaço. Toda matéria é formada por átomos, os quais são constituídos por 3 partículas especiais. Quem são essas partículas? Os prótons, os elétrons e os neutros. Prótons é positivo ou negativo? Carga positiva ou negativa? Eita, vou dizer a Samanta, viu? Positiva. E os elétrons? Samanta, eu entendi. Oi? Eu falando aqui sozinha, acertei. A Vena devia ter falado. Olha, entretanto, a matéria não é estática. No sentido de que não possa ser alterada. Ela pode ser alterada. A processa precisa ser mandada e estática. Então, a evaporação do álcool e a transformação de um metal em fio são exemplos de transformações físicas. Talvez as transformações mais famosas sejam as mudanças de estado. Fusão, solidificação. Vocês estudaram aí o estado físico da água, né? Fusão, solidificação, evaporação, condensação e sublimação. Isso acontece também na queima de fogos de artifício. Os foguetes são compostos de pólvora, o que é uma mistura de salitre, enxofre e cavão. E diversos íons, os quais fornecem a cor desejada. Em um átomo, existem certas órbitas circulares que abrigam os elétrons. Cada elétron possui determinada carga energética. Quando ele se mantém em sua órbita particular, mantém o seu estado fundamental. Por outro lado, se ele se move para uma órbita mais externa, esse elétron entrará em estado ativo. Há um pavio dos fogos de artifício que é acendido, né? Aquele paviozinho que a gente acende, que é nesse momento que ocorre o fenômeno da combustão, da queima, né? Em que a energia é transformada para, é transferida para os átomos. Dessa forma, o elétron sai de sua órbita e vai para uma mais externa. Pula de um nível de menor energia para o nível superior, de maior energia. Posso passar? Pessoal também de casa, posso, né? Pode. Vamos lá. Então, agora, acerto na página 12. Primeira questão. Vamos ter o seguinte. Funções podem ser escritas para relacionar... Eu falei para vocês que funções é quando existe uma relação de dependência entre as variáveis. Então, aí, ó. Funções podem ser escritas para relacionar a dependência entre duas grandezas. No caso aí, as grandezas que são a quantidade de elementos químicos dentro do foguete e o período de queima dos fogos. Sabendo disso, responda aos itens. Letra A. Podemos dizer que a matéria é estática? Isso é, sempre permanece no mesmo estado? A gente acabou de ler. Não, pois ela pode mudar seu estado físico. Isso aí está no texto. Eu até falei para vocês, está certo? Letra B. Explica a transformação física da matéria. Então, o que seria essa transformação física? É justamente o processo pelo qual a matéria passa de um estado para outro. Nós vimos aí diversos estados físicos, né? Sofrendo uma transformação não de essência, mas de forma. Isso aí está tudo no texto, viu? Letra C. Que tipo de fenômeno químico ocorre no processo de queima dos fogos de artifício? Então, aí também está no texto que os elétricos, eles saem do seu estado fundamental, passam do seu estado normal e passam de um estado para um estado ativo. Assim, os fogos de artifício saem do seu estado natural, sofrem alteração na cor. Na verdade, eles colocam lá uma substância que vai alterar aí a cor. Letra D. Cite dois exemplos de aplicação do conceito de função em ciências. Então, assim, função, ele vai estar presente em diversas disciplinas. Uma delas é ciência. Tentei para citar aí dois exemplos. Então, eu coloquei o seguinte. A função estabelece uma relação entre duas grandezas. Então, aí tem uma relação entre duas grandezas. Assim, podemos estabelecer uma relação 1 entre o número de foguetes disparados e o tempo de queima de cada um deles. Certo? Então, o primeiro exemplo. No exemplo 2, entre o número de foguetes queimados e o custo deles, o custo de cada um deles. Então, eu pedi para aí vocês colocarem dois exemplos de função, de relação de dependência. Então, eu coloquei esses dois aí. Certo? Dá um tempinho aí para vocês fazerem. Karine, puxa um pouquinho mais para cima que cortou a letra D. Ah, vou puxar. Pronto, agora tá bom. Eu vou colocar assim porque eu vou colocar ele maior, tá? Vê agora se dá para ver. Tá, eu vou passar aqui. Eita, passei demais. Vê se deu para ver agora. Dá, dá. Fica pequenininho, mas dá para ver, né? Uhum. Vê só, gente. Tem 15 minutos, dependendo como vocês aí. Eu acho que ainda dá para ver alguma coisa da página 13. Tá certo? Acho que só dá para ver até o próximo slide. Pode perguntar. Aí, quando for amanhã... Amanhã tem... Mas tem 15 minutos, tem muito tempo. Não, tá bom. Olha, vejam só. Quando for amanhã, nós iremos continuar, tá certo? Onde nós paramos. E daí, eu irei... Precebição. Amanhã, eu irei continuar da onde eu vou parar hoje. E... Como amanhã só tem uma aula, certo? Aí eu vou passar a atividade para vocês, que eu estou aplicando o seu conhecimento. Amanhã é quinta. Na sexta, a gente faz a correção dela, tá certo? Então, amanhã será a conclusão do assunto desse capítulo. Eu passarei... Hoje eu não vou passar a atividade, não. Vou passar a atividade amanhã. Isso. Aí eu vou passar a atividade de amanhã para vocês, que eu vou continuar sexta. Tá? E quando for na semana que vem, a gente já começa com o capítulo 2, viu? Calvo do Apótema. Do Apótema. Lembra, não, dessa palavra, não, Apótema? A gente viu ela no ano passado. Não, por enquanto não, peraí. É, vou fazer o seguinte. Pessoa que estão em casa também. Eu vou finalizar aqui, na página 12. Eu ia, rapidinho, rapidinho. Eu ia continuar, tá certo? Mas aí eu estava olhando a página 13. Se eu continuar, eu vou começar e vou ficar na metade, hein? Tá certo? Como na página 13 já é um outro conteúdo, que é representação gráfica. Aí a senhora faz essa outra página amanhã, que dá mais tempo. Isso mesmo. Porque senão eu vou começar e não vai dar tempo de terminar. Tá certo? Então, como já é um outro assunto, que é a parte gráfica, dos gráficos, da função Afim, aí eu deixo ela pra amanhã. Então, amanhã a gente conclui esse conteúdo. Eu passo a atividade de casa. Hoje não tem atividade de casa. Aí, na sexta, ocorre essa atividade, a gente finaliza esse capítulo. Tá bom? Eu vou só finalizar a gravação.